história que muito homem não quer, homem não bota o pé, mas Jesus entra, aleluia, e ele foi quando a mulher chega no poço, de costume ela era chegar e estar sozinha, pegar sua água e voltar para casa mas dessa vez, nesse dia é diferente, porque a Bíblia diz que quando ela chega, Jesus já está ela está sentada no poço esperando ela vir, e quando ela chega, ela está quieta, ela vai pegar a água e ele vai manifestar-se dá em mim de beber, ela olha para ele, escuta isso aqui, essa mensagem mexe muito comigo gente, porque quando Jesus dirige-se a ela, ele não vai se apresentar, oi eu sou judeu, sou Jesus e quero a água, não, ele vai olhar para ele e vai dizer dá em mim de beber, olha a expressão dela, como sendo tu judeu, Jesus se apresentou antes como judeu? mas se ela olhando para ele, ela consegue identificar que ele não é de Samaria, ela consegue entender que ele é judeu olha para ele e fala, como sendo tu judeu, pede a água de beber a mim, que sou uma mulher de Samaritana quando Jesus dirige-se a ela, olha para cá, quando Jesus dirige-se a ela, ela está querendo levantar um muro entre ele e ele por quê? porque justamente alguém que vai no horário onde não tem ninguém, para ninguém puxar assunto, para ninguém conversar para ninguém tocar na vida dela, ele vai até ela e ele vai falar com ela, entendo uma coisa Jesus despede os discípulos, manda eles irm comprar comida, e ele vai sozinho, um pouquinho mais baixinho pastor só por favor, mas continua com ele, ele vai comprar comida, ele manda os discípulos irm comprar comida e ele vai sozinho ter com ela, porque o assunto que Jesus quer tratar com ela, é tão delicado que ele precisa estar sós, eu vou repetir isso aqui, porque tem vezes que Jesus vai deixar todo mundo sair porque o assunto que ele quer tratar conosco é íntimo demais, é particular demais e se tiver pessoas em volta, pode não entender e atrapalhar o andamento do negócio que Jesus quer fazer e ele despede o povo a estar sozinho com ela, e ele vai entrar justamente no assunto em que ela está evitando falar sobre ele, porque diferente da gente, Jesus não dá rodeio, diferente da gente, Jesus vai direto ao ponto eu consigo entender, é o evangelho que muitas pessoas pregam por aí, dizendo, Talita, mas de Deus não faz assim Deus, irmãos, Deus não envergonha ninguém, isso é fato e é por isso que ele vai sozinho tratar com ela um assunto que ela não gostaria que ninguém ouvisse ele ser tratado, mas ele vai tratar, porque havia uma necessidade fala comigo de novo, necessidade necessidade dele tratar o que é necessidade necessidade, eu vou falar rasgado para a gente entender necessidade é algo que eu não posso deixar para depois eu preciso fazer agora